Fala aí, galera! Aqui quem fala é o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Victoria 2. Pessoal, vamos continuar então a nossa jornada. E seguinte, tô pensando em fazer uma estratégia diferenciada, né? Eu tô pensando em dar pulinhos pra frente até a gente chegar nos territórios onde eu preciso colonizar, né? Onde eu preciso colonizar, não, capturar, pra gente ganhar o War Score, senão acho que não vai ganhar não, cara. Aliás, eu acho que a gente tá bem lascado se não fizer isso. Então, ó, faz a defesa aí. Eu fui atacado ou ataquei? Bom, whatever. Importante que tá descendo caça aí na galera, ok. E, ó, beijinho já pegamos. Vamos ajudar lá embaixo. E vamos começar a movimentar todo mundo. Ó. Japoneses! Mandando os navios pra fazer zoeira. Deixa eu ver se a gente consegue salvar esses navios. Temos aqui 31 lutando. E uma galerinha aqui que deveria participar dessa treta. Vamos lá. Quanta gente cabe aqui? Vai limite 54, né? Não é muita gente, não. Vamos lá, vai. Isso aqui vai ser uma grande batalha. Acho que vai dar War Score e vai botar no máximo. E aí depois de, acho que, 50 pontos de War Score... Vixe, 10 que eu ganhei. 50 pontos de War Score, não tem como você aumentar mais, né? Então, você teria que ir... 14 mil, velho do céu. Por dia. Olha isso. Ah, depois de 50 War Score, é só ocupação mesmo. Então, não adianta. Isso aqui tem os planos. Nigéria, Nigéria. Fica menos militante. Prestígio ou... Tem um monte de prestígio. E, não... Tira a militância. Quanto menos treta, melhor. Tem um monte de prestígio. Ó, esses caras não deveriam estar destruindo o meu negocinho. Então, vaza daí. Podia também mandar um Doom Stack, né? Mandar um puta exército de uma vez, que nem a gente fez aqui. Ó, deu 38. Não seria uma má ideia. Vou juntar o mais fraquito. Com esse soldadinho aqui que a gente criou. E o seguinte. 34 vai lá pra baixo. E o resto fica aí recuperando. Pode ser? Então, 24 também tá precisando. Vai lá, vai. Dividir em duas partes. Ficou um pouco menos horrível. Pronto. Já matou ali os navios? Já. Seguinte. Passa aqui. Vai até lá em cima. E aí volta. Você? Voltou, né? Aí depois eu tiro esse. Volto pra lá. Tiro esse. Depois vem pra cá. Vai fazendo aí os... Não, os cercos. Não, os cercos. Não, os bloquades. Pronto. Falta muito pra encher? Falta. Falta. Falta bastante. Fique na defensiva. Espera os exércitos não estarem completos. Aí a gente vem. Ó, esse cara aqui também, né? Que é o super atacante. Vamos com calma. 60 mil? Tá mais do que o suficiente. Vamos lá. Então, peraí. Você vem para cá. Hum? Bem perigoso, mas vai lá. Vamos, né? O pessoal mais de trás vai indo pra frente. Aí você vem para cá. Isso. Sou um gênio. Então vai pra lá. E... Aí eu venho aqui. Você fica, né? Tá um pouco pra trás. Fica aqui, que é menos inútil. E você fica ali. Né? Beijinho que já era. Ninguém liga. Vamos lá. Vamos pegar os territórios que, né? Estão sendo contestados. Aliás, eu posso mandar esse que já tá aqui, né? Lá pra frente. Lu Yang. Aí, esse... Que tá vindo aqui. Ele fica... Pra trás. Esse maluco. 39 mil. Vem aqui justamente, né? Então pegamos esses dois. E aí sobra... Não, vem aqui, ó. Pra trás. Nossa, você... Hum! Muita gente. Muita, muita gente. Vocês vêm aqui por trás, então. E... Dominem ali. Se quiser, posso até deixar o maluco pra trás. Com esse, fica por aí mesmo. Certo? Vamos lá pra frente. Essa parte aqui tava errada, né? É o... É esse estado que eu tenho que pegar. Ah, Huning. Huning também tem que ir, hein? Huning. Bora. Opa! Perdendo a corrida. Isso não é nada bom. Curou aí, velho. Negócio mal feito esse botão. Você nem sabe o que que tá acontecendo. Tá, vai. Agora que subiu meu poder colonial, eu vou transformar tudo em estado colonial só pra tirar essas porcarias da frente, porque senão eu não consigo nem ver quando que é pra upar as cidades. Então já vai transformando aí em colônias. Os protetorados vão começar a usar os recursos deles e tal. Pongo, todo mundo. Pronto. 190 e poucos. Aparentemente dá pra vir aqui também. Grande província. Esse não dá. Já tá. É, pra lá já tem mais dificuldade. Então aqui já pegou, pegou. 4, 3, 3, 2, 2, 3. Olha, ele tá perdendo. Só tô esperando pra poder fazer os investimentos. Esse aqui também tá pegando, né? Pra gente tentar fechar a colonização. Tá. Bora, China. Bora. Vamos terminar de conversar aqui, China. Pronto. Agora vocês estão, né, continuando nas marchas. Tem que tomar cuidado. Né? Se não tem tropa faltando, nem nada. Ó, esses caras aqui, eles estão pegando o meu território que eu já, né, capturei. É mais importante que pegar esse negócio de volta. Mas, já que tá aqui no caminho... Uff, deveria ter ido atrás. Eu sei, criatura. Não, não... Por que você tá mostrando da fur? Aí, pronto. Ô, botãozinho ruim. Parece pra nada. Mostra nada aqui, ó. Pronto. Ei. O que que eu faço? Você mostra... Ah, você está perdendo a corrida colonial. Eu falo, ah, tá legal. Eu posso fazer alguma coisa? Não. Então, por que que tem o botão mostrando no meio da tela? Bora, Espanha. Tá. Terminamos. Pegamos de volta no nosso território. 54 ali esperando, tá? Sei, né? Vou ter que esperar. Não vai dar pra mim passar, né? De qualquer jeito. A gente vai ter que realmente esperar um pouco. E logo, logo, vou lá defender também o território que a gente tá pra perder. Tira esses caras daí. Nossa Senhora. Ia ser meio baleia. 35. Dá pra vir defender. Defenda. Tira eles de lá. Hum, droga. Tá, fica por aí mesmo. Ali é uma travessia de rio que não é legal. Aqui daria pra dar um xablau duplo. Quanto que nós estamos, tipo? 50 de ocupação. De ocupação não, de batalha, né? Então não dá pra subir mais que isso. Ok. Pra subir ali pra encher o saco e tal. 3.000 mortos por dia. Deixa eu juntar um quadrilhão, não. Vai. Hum, vai juntar um quadrilhão, sim. Espera. Vira esses quadrilhões aí. Ó, tem uma galera descendo. A gente pode ver aqui por cima, inclusive. Boa. Agora eu vou pegar a defensiva. Dá o que faz diferença, né? Tá no meio do campo aberto. Mas se demorar 5 dias, já começa a entreincheirar. Perdeu ou o quê? Ah, acho que foi a tropinha que eu tô treinando. Ela levantou e morreu, coitado. Huning. Huning é parte dos objetivos, né? Sai daí. Apanha. Lu Yang terminou. Protetorado. Tchau. Nossa. Vem fechando também, se possível. O que mais? Soitei, né? Não tem ponto ali pra eu botar mais. Então só aguarda. Olha só. Isso aqui eu acho que começou a subir depois que eu transformei em colônias, hein? Acho que foram as colônias africanas que deram up ali na... Opa, 12 maluco aqui parado. Boa. Eu vou precisar de ajudar os caras ali em cima, hein? Certo. Venha. Depois... Depois a gente vê o que faz. Deixa eles sozinhos, não, contra 140 mil soldados. Isso. 22 mil por dia. Por dia, pessoal. Fica aí, vai. Ele é bem interessante. Vamos sair daqui. Vamos ver se eles abandonam a ideia. Não estão abandonando tanto quanto eu achei que deveria. Está ganhando, não está. Quer dizer, mais ou menos. mantenha a posição, senão a gente vai eternamente ficar no passinho do vem e vai. Puts. Bom, está matando, mas não está o suficiente. Criar uma colônia. 57. Mais um pouquinho a gente poderia pegar algumas outras. Segura as pontas aí. Tipo de guerra, como é que está? 53%. Eu estou achando que eu vou ter que pegar uma em um território e perder prestígio no outro, hein? Talvez tenha sido uma má ideia eu tentar pegar dois de uma vez na China. Olha lá, matando uma pá de gente. E a população, assim, deles é infinita também, né? A minha, nem tanto. Um belo estrago. Deixa eu ver como está. 30 e poucos. Dá para pegar Lu Yang de volta. 18 ali vai morrer e aqui não vai dar tempo de resgatar. Dá para fugir para Lu Yang. Vai. Ajuda lá. Caraca, velho. Infinito. É muito soldado. Tá. Parabéns. Você ganhou. Também. Parabéns. aqui não tem nada. Você quer que eu faça? Não tem nada. Ah. Tá, pera lá. Chega. Isso aqui não vai acabar nunca. Quer dizer, vai acabar. Eu vou acabar perdendo por atrito. Propor a paz. Vai, Renan. Não aceitariam. Wunderbar. Wunderbar. Defende aí esses caras antes que, né? A gente seja... Takah, acho que ele não aceita porque ele acha que vai perder. Japão ganha um milhar caso Belli contra... Brasil ganha um milhar contra Japão. Isso é interessante para uma segunda guerra. E eu posso também defender Kyushu, né? Se eu terminar logo a guerra. Vamos lá pegar o objetivo de humilhar eles. E deixa eu ver se eu já posso ir criando. Ah, não. Não posso, né? Propor paz. Edward Gold também. Humilhar. Ó, já posso colocar esse aqui de grátis. Vou até adquirir um estado hoje. Falar, ó. Estou sendo atacado. Eu quero um objetivo de guerra. Eu vou tomar um estado seu. Pegou ali de volta. Lu Yang. Boa. São dois exércitos, né? Um está bem mal. Tem que ficar aí de repouso. 130 mil vindo, velho do céu. Matando 14 mil por dia. Aguenta as pontas aí. Pronto. Olha, 41 de Warscores aqui. Só isso aqui decidiria uma guerra. Dependendo de onde for. E aí, botão quebrado. Tem alguma coisa boa aí para fazer? Não, né? Então, neste saco. Certo. China, China, China. China. Não aceitariam nada. Será que só se eu pegasse a capital deles, eles aceitariam alguma coisa? Bom, teoria, tá quase. 9 mil. Dá para usar isso para tirar aqueles caras. 7 mil dá para tirar esse. Deixa os outros, né? Repousando. Não. Nada. Nada. Deixa eu ver os meus coisinhos aqui, né? Os seeds estão... Não, os portos, tá. Eles estão tentando pegar ali embaixo, ok? Temos 32 mil prontos para ir lá defender, ok? Aqui também está repondo. E aí, velho? Diz que você aceita. Please. Grigoso isso aqui, mas eu não estou perdendo quase ninguém também, né? 2 mil, ó. 140. Problema é a organização. Não sei se eles vão aguentar muito. Tá. Tira o cara lá de trás de Wenhui. Manda para cá. Esse aqui que está terminando também. Seguinte. É você, você. Depois a gente vai ter que subir de volta. Ué, cadê os exércitos deles? Ué? Acabou? Será? Será? Estou vendo 130 mil aqui. Beleza, mas... Era para ter mais. Pegando ali, boa. Opa, opa. Tem uns pontos aqui que dá para fazer. É, os caras estão na frente, né? Não sei exatamente como que eu faria para ir para a frente deles. Ou seria só uma competição, né? De gastar poder colonial. Inclusive, a gente está produzindo bastante com essas naves aqui. Monitores, ironclads. Manda ver em tudo. Tem medo de ser feliz. e o que sobrar aqui de transporte para fazer também. Runing é o último daquele estado. Se eu pegar esse negócio, o warscore vai começar a subir. Deixa eu ver como que ele está atualmente. Demand, renão, fulfilled, 83%. Mais 2,3%. Opa. Tá, diário está ganhando 0,00 porque a gente conseguiu pegar a maior parte desse estado. Boa. Será que eu vou conseguir tudo de uma vez? Eu vou ver. Mais uma. Investir na colônia. Protetorado. Ninguém contestou. Boa. Pronto. Vai capturando. Por que não vai? Ah, porque não tem 67, né? Tá. Na hora, você está fechando aqui, mas é meio à toa, né? Porque não preciso fechar agora. Aqui eu estava fazendo isso porque não tinha nada para fazer, mas... Aqui é só para fechar Portugal. Para eles não fazerem tranqueira. Ali eu fecharia o Reino Unido. Tá vendo? O que eu estava fazendo? Esse não dá para vir. Deixar ali do lado. A Etiópia eu duvido que vai vir, né? Vou pegar, mas... É apenas um pequeno estado. Seria legal dar a volta mesmo. E por baixo? Segura as pontas aí. Pegue o estado completo só para dar uma demonstração do poder que aí eles vão ficar quietinhos. Vai para lá. Vai para lá. O fraquinho fica aí fortificando. Vai para lá. O estado aqui é nosso. Passão terminou. Pegamos Army Risk Management e dá mais moral. Ó, táticas militares 25%. Muito bom. Gasta mais supplies, né? Mas tudo bem. Isso aqui dá um grande boost, né? Para as nossas tropas. Mais poder de atilharia e entrecheiramento. Isso aqui também vai ser bem útil. Olha, velho. Eu não estou tendo brecha para fazer a minha indústria, né? Eu gostaria muito de fazer a minha indústria. Mas a gente está, né? Tenso. Deixa eu ver como está aqui com essas táticas militares superiores. Tá. Também pegamos aqui o estado inteiro. 57%. Estou ganhando 0,033 por dia. Então, em 10 dias seria 0,3 em um mês. É, por mês aí eu estou gastando. Não, espera aí. Por dia, né? É, 0,3 por mês mais ou menos. Alguma coisa assim. Ele sobe. Eu não sei se soberia o suficiente, né? Para a gente pegar o worst score, né? Desejado. Porque a gente tem que chegar quase 100% para conseguir a paz que eu quero, né? Propor a paz. Eles não aceitariam nem a pau. Um deles eles aceitariam. Beleza. O próximo estado que eu quero é esse. Western Hill Bay. Ele tem 1, 2, 3, 4. Seria um grande malabarismo petecante para cima e para baixo para conseguir pegar ele. A guerra com o Japão está em menos 9. Então a guerra contra o Japão a gente pode segurar ainda. Depois a gente volta e pega mais território deles ainda porque quem mandou atacar. ele vai abandonar ali a gente pega por trás. Não gostei do número de soldados que estão vindo. Ali ele está entrecheirando. Beleza. Se o cara vier para cima a gente pode até mandar uma defesa. Todos os pobres de São Paulo mais militantes ou consciente? Consciente. Chega de militância. droga, eu deveria ter cancelado. Talvez, não sei. Lu Yang, vai lá. Lu Yang é bem aberto. Fácil de atacar se eles vierem para cima. Vai. Vamos para lá. Vamos ficar aí. Fica aí. Continua repondo suas tropas aí de boas. Estamos atacados por sabe-se lá o quanto de gente. Eu vi um monte de numerozinha ali e fiquei assustado. Certo. 31 mil estão querendo voltar. Passa aqui. Depois vai para lá. Sim, cara. Eu sei que eles têm soldado infinito, mas velho. Vamos combinar, né? Caramba. Certo. 30 mil para lá. Você vai para cá. Você continua mantendo o controle da zoeira. Dá para fazer mais nada. Beleza. Só estou torrando meus poderes coloniais aqui para nada. Estou quase abandonando essa região inteira. Olha lá. Quer pegar esse negócio? Enfia naquele lugar. O que tem aqui de tão bom? 25 mil, maluco. E 34 mil. Ah, tomar banho. Boa sorte aí. Tenho 98 pontos para gastar em alguma coisa mais útil. Por exemplo, para fechar os britânicos é muito mais útil do que ficar naquela palhaçada que a gente estava. Então, anda a ver. E também tem que tomar um certo cuidado. Tomar atenção, carinho. Terminando os Ironclads. Está quase lá. Quase lá. Deixa eu ver. Estamos começando avançar no próximo estado da guerra. Deixa eu só relembrar os planos. Certo, você está indo. Proglip, né? Estamos indo aos poucos. Aqui não tem ninguém. Então, vem aqui. Se eles atacarem, a gente depois faz algo aí para tentar contra-atacar. Alguém está vindo para ficar aqui mesmo? Não, né? Só um. Então, tá bom. Rebeldes no México. Falando em México. México. Quem está enchendo do seu saco, filho? Neutro friendly de novo. Estados Unidos enchendo de saco. Ai, Estados Unidos. Você não é friendly porcaria nenhuma. Tomar banho. Passão de Amari. Qual a porcentagem da batalha aqui? 59%. Está indo. Está indo, pessoal. Está indo. Está acontecendo. Tá, vem você, você. Talvez cortar na linha de reforço. Será que dá para fechar a linha? Opa. Desistiram, boa. Bom, desistiram nada, né? Depois vem. Depois eu... Seguinte. Você vem para lá. Depois você vem para cá. Você já vem vindo para cá para cobrir. Você continua fazendo aí o cerco. Windward Coast. Tem que passar em tudo, né? Porque o botão é uma porcaria. Não tem nada. Sai. Saiu do meu quintal. Pronto. Mais quatro pontos. Beleza. Dezesseis. Certo. Dezesseis. Nem a pau que a gente vai deixar. É que esse exércitozinho pequeno que está dando sopa. Tchau. Pronto. Cara, se o Oarscorp funcionasse eternamente, o negócio ia ser bruto aqui. Cadê o protetorado que eu quero fazer? Criar protetorado. Boa. Nosso. Nossa pátria. Cadê? Oitenta. Dá para fechar aqui. Dá para começar a fazer aqui também. Muito bom, inclusive. Yep. Vai ser esse aí mesmo. Qual que é esse estado? Ah, ele fecha aqui, né? Porque eu fiz uma base naval local. Acho que agora eu tenho alcance para começar a fechar desse lado. Acho que é isso. Vamos ver se ninguém está contestando. Oh, é grandão esse estado. Tá. Se ninguém está contestando, eu estou pegando. Fique em D-D-Bus. Ó, pegou mais um pedacinho ali de China. Deixa eu dar uma olhada. 60%, né? Mas, ah, 0,36 por... É, tá indo, tá indo. Uma hora ele pega 100%. Se eu manter essa região, já dá 100%. E como eu peguei um pedaço dessa aqui, ela não vai contar negativa, pelo menos. Eu não sei se vai positiva, mas pelo menos vai ser negativa. Vamos pegando aqui. Eu tenho o sonho, né? De conseguir ocupar os dois. Vai, né? Que cola. Embaixador e insultado. Japão, Brasil. Aí a relação. Perco prestígio, humilhar. Ou... Posso botar o worst corner de humilhar eles. Vamos lá colocar. Em teoria, né? Se a gente fizer esse negócio dar certo, o objetivo vai ser esse. Humilhar o Japão. A gente vai ganhar um monte de prestígio e vai ferrar o prestígio deles também. Então pode ser bem útil. Um exército aqui, na real, consegue, acho que, policiar toda essa região. Até porque os exércitos de... Os stacks de 200 mil chineses já morreram, né? Então... Eles estão repondo. Mas não sei se na velocidade que eles estão perdendo. Ali mesmo, né? A gente pode pegar os 20 e poucos e tal. Vai indo, vai indo. Vai dominando. O cara que ficou pra trás, pega 18 mil, depois pega os outros. Aí, terminou. Recupera a troca. Opa! Rebelião da China. Hum... Nossa, véi! Deve ter muito rebelde, mano do céu. Olha isso. Olha os rebelde pegando meus bagulhos. Sai daqui, rebelde. Tá, 29 ali e tal. Pegando mais um território boa. Olha lá, véi. Eles vão ter que lutar com o rebelde agora. E aí, China, quer paz? Um, eles aceitariam de boas, né? Mas dois é... Olha lá. O que? Certo. Dá pra dar um xablau duplo. Dibas aqui. Depois vem, sei lá, um pra cá. E outro pra lá. Nada, né? Olha lá, véi. Que lindo. Fugiu. Você tá bem mal. Segura as pontas aí. Cara que tava indo... Eu sei que vai cruzar um rio, mas... Ok. Acabou, já é, Belen? Ah, acabou nada. Tem... Se tem hora inteira, deve até lotar de rebelde. Você é doido. Togo Itibuktu. Só que eu não tenho os pontinhos pra gastar. Agora lascou-se. Qual que eu abandono? Isso aqui sai de... Tá quase... Isso aqui vai virar guerra, né? Vai virar crise pra pegar essas porcarias. Deixa eu ver se isso aqui compensa. É, aqui até que é bom. Ali em cima já perdi. Timbuktu. Timbuktu. O que que tinha de bom no Timbuktu? 29 mil. 4 mil. 40 e... Ah, tomar banho. O que mais que fazer? Tirar uma coluna, né? Dane-se. Fazer uns fortinhos. Apesar que... Uau. Tá na hora. Tá na hora. Tá na hora de comunar. Partido paulista. Qual que é o... Protecionismo? Tá. Esse aqui mesmo. Comunista é um melhorzinho militar e protecionista. A gente pode passar umas tranqueiras? Pode. Valários mínimos e tal. Então, deixa eu ver. Tancrete Balotes. Isso daqui vai atrair mais imigrantes, né? Então, é mais fácil deles voltarem em quem eles quiserem. Faz aí. Só pra atrair um pouco mais de imigrantes e tal. E o principal, mesmo, 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 seria tarifar. Vai ajudar bastante aí na perda de fundos. Olha isso, velho. Mandando um monte de exército pra cima e pra baixo pra defender essas porcaria aí. Boa. Ali já matou todo mundo também. Boa. Nossa, tem meia dúzia de maluco. Pronto. Vaza. Olha que bonito. Migração colonial mais 5. Boa. Podemos criar colônias. Tô ligado, mas... Não quero criar colônias agora. Eu quero... Quero upar meus bagulhacos. Deixa eu ver. Tá. Estão recuperando. Isso aqui não é bom. 62. É, não mudou nada. Mas estamos pegando ali os... Pidacinhos pra ver se muda. Olha lá o rebelde pegando. Reacionários. Pior que isso daqui vai atrapalhar na westernização deles. Será que eles estavam fazendo westernização? Por isso que... Deixa eu ver. Tá. Talvez estejam, viu? Por isso que eles estão sofrendo essa rebelião. Então eu tô atrapalhando o esforço da China virar uma potência mundial. E depois descer o cacete em mim quando não é crescer. Ah... Navalzinho aqui. Fortaleza Ironclad. Hum. Vamos pegos no pulo aqui, né? No caminho. Que que é isso? Ah, 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 ah. Dainan veio pro Brasil. What? Sai fora. Deixa eu fazer uns... Soldadinho aqui. Ah, South America. Regular Mayeg. Dois, três. Um. E um. Deixa eles juntarem ali. A gente faz direitinho. Certo. Você passa por cima e vai lá ajudar o amigo. Lembrando que, né? Eles agora tem muito mais coisa pra se preocupar do que apenas a guerra. Cuidado, você vai para a Shinzo. O Shinzo a gente pode pegar eles no caminho sem, né? Entrinxerar. Isso seria útil. Bem útil. Esse estado é basicamente isso. Conseguimos pegar dois estados. Não, eu não... Eu não tava crente que a gente ia pegar um. A gente pegou dois. Os dois, né? Inteiros. Tô considerando botar mais um objetivo de ganhar nessa bodega aqui. Que, velho. Tô orgulhoso. Mas eu também tô querendo parar essa guerra lá pra ir bater no Japão. Vai, defende aí. São dois mil malucos enche de saco. E até vantajoso, né? É até vantajoso, né? Pra eles pedirem arrego na régua em guerra. Porque vai que dá louco em mim? Eu falo, não. Vamos lá mesmo. Bota mais... Bota mais gente nesse negócio. Ah, caramba. Os rebeldes me deixaram saco. Caraca, velho. Infinito os rebeldes deles. Corolho. Aí, pegou inteiro. Boa. Criar uma colônia. Deixa eu ver. Dá pra investir aqui. É, deixa esses negócios aí. Parece que quanto mais vai passando, né? Mais vai ficando caro. Pra manter esses... Coisinho. Deixa eu dar uma olhada. Ironclads being built. Mais 25, né? Tá. Monitor. Ironclad mesmo, né? Que eu quero. Ironclad... Tá, tá, tá certo. Tá. Deixa eu ver como que está o objetivo de guerra aqui, né? Que a gente tá concluindo. Renan. 100%. Mas... Ah, mas... Tá. E o segundo estado, que era... Western Hubei. Isso aqui, né? Western Hubei, sim. Eu acho que ainda não deu tempo de... Vamos ver. E começar a contar o War Score. Vamos ver se ele vai aumentar. La Paz é core, boa. Parte, né? Integral aí da... Da nossa... Nação. Deixa eu ver se apareceu agora. Não, só Renan que é o... É o objetivo, né? O resto é resto. Pelo visto, a gente vai ter que esperar então um pouco. E... Aparentemente, eu acho que eu vou ter que lutar contra rebeldes mesmo. Vou esperar um pouco pra ver se os chineses não vêm... Bater neles por mim. Não. Chega aí. 29 mil dando sopa. Tem uma galera voltando. Segura aí, filho. Tá, vou... Vou botar uns dois caras aqui na defesa. Eu vou mandar o resto pra... Começar a voltar já. E defender essa outra área aqui, que é mais importante, inclusive. Fugiu! Certo. Colônia de Togo. Protetorado de Este Angola. Plim. E mais Rift Valley. Ué, criar protetorado. Cadê Rift? Vai aqui, ó. Pronto. Dominando. Venha... Venha para este canto. Ah, velho. Aqui é ruim. Pega este aqui. O vídeo está terminando também. Ali eu não tenho alcance, infelizmente, né? Para pegar. E eu consegui torrar aquela minha grana que eu achava que era infinita. Mas, se tudo der certo, pessoal, a gente vai ter duas vezes infinita. Se você gostou deste vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou! E eu...